Perdoem a cara marrada Perdoem a falta de espaço Perdoem a falta de abraço Os dias eram assim Perdoem por tantos perigos Perdoem a falta de abrigo Perdoem a falta de amigos Os dias eram assim Perdoem a falta de folhas Perdoem a falta de ar Perdoem a falta de escolha Perdoem a falta de ar E quando soltarem os cintos Faço a festa por mim E quando lavarem a mágoa E quando lavarem a alma E quando lavarem a água O lavem os olhos por mim E quando brotarem as flores E quando crescerem as matas E quando colherem os frutos Digam o gosto Digam o gosto Pra mim Perdoem a falta de amigas Perdoem a falta de amigas Perdoem a falta de amigas Perdoem a falta de ar